Família, nós estamos cada vez mais próximos de chegar no nosso sonho dos 10 milhões de inscritos Se você ainda não é inscrito aqui no canal do Authentic, se inscreva clicando aqui embaixo no botão de se inscrever Valeu e rumo a 10 milhões Fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal Authentic Games E dessa vez aqui pessoal, trazendo pra vocês mais um vídeo de Roblox Sejam todos bem-vindos, maninhos e maninhas, a mais um vídeo junto com o Spocker Mais um vídeo junto comigo aqui de Roblox O que aconteceu com o seu cabelo? Como assim? O que aconteceu com o meu cabelinho? Você tá sem cabelo, ó, tá até o telefone tocando aí, mas você perdeu o seu cabelo inteiro Não, não, é meu cabeleireiro me ligando, falando que meu cabelo ficou pronto Você vai pegar seu cabelo depois, ele chega depois de um tempo, né? Você já viu aquela brincadeira? Você cortou o cabelo? Não, não, tirei pra lavar Tirei pra lavar, então você foi lavar... Ah, você foi lavar seu cabelo, então Mas bom galera, nós estamos jogando aqui hoje um minigame que é o seguinte, Spock O objetivo, nós temos que escolher os carros Nós compramos o carro e depois destruímos ele É basicamente isso, ó, nós temos os carros mais... que são mais baratos Temos... aí conforme nós vamos ganhando dinheiro, os carros vão ficando mais caros Eu estou com 15 mil reais, ou de dinheiro aqui Eu vou começar pegando esse carrinho aqui, ó, o amarelinho Ele está spawnando o meu e eu vou ser teletransportado Estou dentro do meu carro, Pocão, tenta vir pra cá também A gente vê que está teleportando, está teleportando Eu vou até abaixar um pouquinho o volume Caraca Nossa, você apareceu aqui, ó, vou... pera, Spock, cuidado Não, você vai bater em mim Nossa, eu vou até abaixar um pouquinho o volume, galera Que eu acho que está muito alto esse som do carro Ah, vou deixar bem... O carro está um tanto quanto quebrado? Ah, não, o que você vai fazer, Pocão? Vem comigo, me segue, ó Vamos pegar nosso carro Agora nós vamos, por exemplo Ah, deixa eu ver um lugar... O shopping Não, aqui, ó Para seu carro aí, ó, desse lado Calma aí, para o seu aqui Eu vou parar o meu aqui E você para o seu aí, desse outro lado Tá vendo que é uma esteira que leva nosso carro pra lá? É, aqui, ó, para desse aí Spock, você está muito engraçado Só sem cabelo nenhum Nossa, olha o seu carro já Está todo estragado já Agora o que a gente faz, Pocão? Nós viemos aqui e vamos... Abrir aqui, esse lado Foi, meu carro está ali, está vendo? Ele está sendo, mano Nossa, triturado Ah, não, pera, pera Olha, eu estou ganhando dinheiro Por destruir o meu carro Pera aí, deixa eu levantar isso aqui Uou Ó, Spock, abre o seu desse lado aí Ah, você tem que clicar nesse Open Eu vou abrir Ah, você tem que abrir Clica em Open aí Com o mouse, foi? Não está indo, não Poxa, seu carro travou Pera, será que eu consigo entrar dentro dele? Não, tenta entrar ele ali de novo, Pocão Vê se você consegue conduzir seu carro novamente Nossa Não consigo entrar mais dentro dele, não Aí, ó Foi Pera, deixa eu tentar abaixar Não, esse daqui não... Nossa, eu ganhei mais dinheiro Por destruir ainda Pera Meu carro ainda está funcionando Pera aí, Pocão Eu vou abrir aqui para você Eu acho que seu carro travou a porta, Pocão Eu não estou conseguindo abrir Pera, eu vou limpar O carro entalou Eu vou... Será que limpar é assim? Eu limpei aqui a máquina É, Poc Não sei o que aconteceu Ó O carro não presta nem para ser quebrado Seu carro está tão ruim que nem está Nem para destruir ele certo Estou triste Ó, Spock Você pode abandonar ele aí E nós podemos ir e buscar outro carro Vem comigo aqui, ó Por favor Ah, é só a gente subir essas escadas aqui É um pouquinho longe Mas o objetivo é juntar dinheiro Destruindo esses carros velhos que nós pegamos aqui Ok? Até chegar... Ah, é tipo reciclagem É, reciclagem de carros, basicamente, Pocão Tanto que você vê que ele... Isso é muito legal Ó Eu vou pegar, então Esperem que esse laranja que você pegou Ele é muito ruim, Poc Ele travou toda a máquina Mas eu vou pegar ele agora O nome dele é Metro Ah, Spock Está vendo ali embaixo? Tem Delete Veículo Clica lá embaixo para deletar o seu veículo Lá no canto esquerdo Lá embaixo Deletei, deletei Agora pega ele para a gente voltar para o jogo Ok? Estou dentro do meu carro, Pocão Agora o que está no carro, velho? Manobrei Passei, acelerei Tomando Qual a velocidade? Vamos ver qual a velocidade que esse... Nossa Eu já saí batendo ele aqui Calma, Spock Eu não vou destruir com você Vem comigo, Pocão Não Errei o lugar Vamos para outro aqui agora Ah, lembrando, família Se vocês gostam dos vídeos de Roblox aqui no canal Vai aí embaixo E deixa um gostei no vídeo Porque mostra que você gosta dos vídeos do canal E eu vou estar sempre gravando para vocês Então se você gosta dos vídeos do Authentic Caraca, Poc Esse era o seu carro? Pulou Eu vi ele girando de um lado para o outro ali Então se vocês gostam dos vídeos do canal, galera Aproveita para sempre deixar um gostei Ó, Spock Eu vou usar agora os lasers aqui no meu, mano Eu vou largar meu carro Ó, a esteira vai levar ele automaticamente aqui E aqui eu controlo tudo, ó Então, ó, eu vou abrir meu... Tem laser? Tem, ó Vem andando aqui para frente, Pocão Vai seguindo reto de... Estou vendo aqui Estou vendo? Então... Eu vou ativar o laser Vai fatiar o meu carro inteiro Deixa eu ver, ó Vamos clicar aqui 3, 2, 1 e... Open, abri Abri o portão, galera Olha o meu carro, viro Oxi Ele traz... Esse daí não vale a pena, não Esse é o pior carro que tem Aí empurrei ele Foi Nossa, o laser errou Nossa, caraca Nossa Olha, Spock, olha o laser Fatiou inteiro Nossa, mas esse daqui Deu pouco dinheiro, hein, Spock É, o laser não dá muito dinheiro, não Só que... Ganhei 500 Só 500 reais só Destruir reciclando o carro Não Pô, é... É sério que a gente tem que ir toda hora Ir lá em Beverly Hills Buscar outro carro? Beverly Hills Não, ó, tem uma maneira mais fácil, Spock Aperta ESC Teleport to spawn Resect car... Ah, verdade Teleport... Não, não, não Ó, é só clicar Teleport to spawn Pronto A gente não precisa ir em Beverly Hills Buscar o carro de novo Aí Ó Galera, eu vou fazer o seguinte Eu e o Spock Nós vamos juntar um pouquinho mais de dinheiro Pra conseguir comprar um carrinho mais caro Nossa, Spock Esse daqui é 10 mil Esse custa 10 mil 10 mil grandes? Vamos ver Eu quero pegar um Um down No... 100 mil esse aqui Cara, quanto que custa esses carros mais caros aqui, Spock? Eu tô até com medo de saber Não, também barato Hum... Quero... Eu quero os esportivos, Spock Sabe aqueles carros... 650 mil Nossa, olha esse daqui 7 milhões, mano Deus, é muito... Um tanque de guerra Ele é só pra VIP, Spock Custa 10 milhões 17 milhões Olha, olha a Ferrari Uma Ferrari custa 70 milhões, mano É muito caro Eu não sei se um dia eu vou conseguir chegar nesse nível De 70 milhões, Spock Pra comprar ela Mas, ó Galera, nós vamos continuar aqui Tentando juntar dinheiro E a gente já volta Ah, galera Eu acabei lembrando que eu tinha alguns Robux aqui no Roblox E eu acabei comprando 200 milhões de dinheiro, mano Não é tão caro Eu achei que fosse muito mais caro 75 Robux é muito barato Se for parar pra pensar, Pocão E eu agora posso comprar uma Ferrari Preparado pra eu destruir uma Ferrari, mano Eu vou spawnar ela Comprei um carro azul top aqui Poxa, eu não consegui comprar a Ferrari Ah, tá, pera Eu tenho que deletar aquele meu veículo antigo E agora eu vou pegar ela Spock Nossa, eu quero muito Nossa, eu tô dentro da Ferrari Caraca, que carro É isso, Pocão? É um Sion Pocão, olha esse meu carro Velho, ele é muito bonito Dá até... Ó Nossa, Spock Uou Tô tentando Tô tentando chegar aqui Ele ganhou Eu gostei não Paguei meio milhão nesse carro aqui E ele é ruim pra caramba Demais Pocão, bate aqui no meu carro Ó, galera Eu acabei de pegar minha Ferrari E ela já destruiu já Spock Eu preciso que você me ajude a tirar ela daqui Empurra minha Ferrari É, acho que eu perdi o meu Sion também Então vamos destruir eles, Spock A única solução é destruir Já que a gente perdeu os carros, né? Vão reciclar Vão reciclar Olha lá Eita Ligou Calma, o que que é isso aqui, ó Vamos apertar esse botão Nossa, subiu, Poc Vai, sobe, 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 sobe Nossa, e agora? Tem que o Sion, vem cá Dirige ele Joga ali dentro, Poc Eu queria pegar Eu queria... Aí, peguei minha Ferrari de novo Pior que eu não consigo acelerar Falou Ah, não, galera Pera, flip veículo Uh, girou Aumei, Poc Eu vou jogar lá Agora eu vou virar ela de novo Calma aí, flip veículo Ela não tem como virar de novo Ai, caramba Nossa, bugou Spock Eu, eu, mano Eu fiz o impossível, galera Eu bati uma Ferrari Eu capotei uma Ferrari Eu grudei uma Ferrari Que bom Carro Turn around Everybody Turn, turn, turn Spock Me ajuda a empurrar Vamos reciclar a Ferrari Empurra ela pra cá, ó Talvez a gente dá Pega um carro e bate nela Pocão Vamos jogar ela lá Ó, galera Nós vamos fatiar a minha Ferrari Já que ela capotou Eu vou fatiar ela inteira Eu custei pra comprar ela E quando eu compro Eu duro 10 segundos comigo Ah, enquanto o Spock Tá buscando outro carro Galera Eu queria lembrar Todos os banhinhos E as banhinhas Que moram Olha só Se você é de Florianópolis Anota essa data Dia 4 de junho Eu estou na cidade De vocês com o Authentic Games Do show No centro-sul Então pede seu papai E sua mamãe Titia Babó Todo mundo Pra te levar Pra conhecer o Authentic Nós vamos passar uma tarde Muito divertida Com música Dança Jogos E vai ser bem legal Então 4 de junho Em Florianópolis 2 de junho 2 de julho Eu vou estar em Belo Horizonte Ah 8 de julho Em Londrina E 9 de julho Em São Paulo E 16 de julho No Rio de Janeiro Todas as informações Do Authentic Games Do show Estão aqui Na descrição Do vídeo Se você é de qualquer Dessa cidade Que eu falei Chama seus palais Pra te levarem Ok Pocão Você está vindo pra cá Já Vai Não Pocão Nossa Seu carro O que você está fazendo Ah Que errei o caminho Você tinha que bater Aqui Spock Nossa Poc É Nossa Você conseguiu Bateu seu carro Na pilastra Spock Você é muito Chosma Viu Aqui ó Manobra ele E eu preciso Spock Você é horrível Dirigindo Clica ali embaixo Em flip veículo Aí ó Pronto Vai manobrando Devagazinho Poc Vai Eu vou te dando Uma forcinha Nossa O Spock É a pior pessoa Dirigindo Da faixa Spock Você não consegue Pra mim Não tem nada Ah Aqui tem uma pilastra Aqui mano Ai ó Deleta seu carro E pega outro Tá ok Spock Pode vir mano Ah você pegou outro carro Nossa Que Spock carro É esse velho Mano Tava escrito GTO Mano Sabe em 13 milhão Então vai mano Bate na Ferrari Pra ela entrar Vai vai Olha a velocidade Não Só a Ferrari É feita do que Ela não tem como Sair daqui Spock Eu tô Não tem nem como Levar ela pra reciclagem Que ela tá presa Tenta empurrar aqui comigo Spock Tenta empurrar junto A gente vai conseguir Saiu meu carro Agora também Ah não Eu vou ter que Galera Eu vou ter que deletar Meu carro Eu tive que deletar O carro A minha Ferrari Mas tudo bem Spock Eu vou comprar ela de novo E já tô indo aí Ok Demorou Demorou Fica a minha guarda aí Quer que eu mande o meu carro Pra onde A gente vai destruir os dois juntos Nossa Tem uma Lamborghini também Caraca Eu não sei qual que eu pego Galera A Ferrari ou a Lamborghini Eu vou pegar uma Ferrari Tem um ônibus também Eu vou pegar a Ferrari Porque eu não consegui dirigir ela Ó Nossa Spock O bichinho mano É pesado Então vamos Vamos jogar ele Vamos escolher um lugar agora Pra gente reciclar nossos carros Aqui mesmo Você quer testar esse aqui Que a gente tava tentando Qual Esse daqui ó Pode ser Ai é muito rápido Ai ó Vamos lá Pock Vamos parar os nossos Um atrás do outro Olha Uh Parei já na esteira Ai calma Ah foi Pronto Liguei meu carro aqui Pock Tenta parar Ah Depois a gente joga o seu Calma aí Vamos ver Vai 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 Você tá empurrando Vai 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 embora Agora vai os dois juntos Preparado pra abrir Pacão Vamos abrir Vai abre 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 Tá Eu vou abrir aqui Cliquei pra abrir O portão Foi Nossa Olha a minha Ferrari Nossa Passou Não 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 Nossa Spock Ela foi fatiada Inteira Olha o seu carro também Caraca Olha isso Nossa Eu ganhei muito dinheiro Eu fiquei trilionário Destruindo a Ferrari Caraca Eu ganhei muito dinheiro Reciclando ela né Olha o seu carro travou ali Hein Pock Ae ae Quero ganhar o dinheiro todo Anda Isso Aí ó Vai Ainda tem o restinho Da minha Ferrari ali dentro Eu vou deletar Nossa Ainda ganhei mais dinheiro Spock Caraca Tô ganhando muito dinheiro Foi Pronto Tá querendo voltar Nossa Fiquei muito rico Eu vou empurrar seu carro Será que tem como eu entrar ali dentro Pra ajudar Nossa Pocão Nossa Nossa o seu Brudou no teto O seu tá no teto Ai Nossa que engraçado Ó Eu vou voltar agora E eu vou pegar Galera A Lamborghini Mas Essa é cara hein Essa não Essa é o estouro Mano Tem o tanque de guerra E tem muito Não Spock Tem outros carros aqui Tem tanto carro Que eu nem sei quais são os que tem aqui Mas a Lamborghini Nossa galera A Lamborghini me deu vontade De dar um rolezinho né Olha isso É convencível Uhul Dá pra entrar aí não Tenta Nossa Ela já queria ser reciclada Mas ó Família Se vocês tiverem gostado desse vídeo Deixem gostei Se vocês quiserem Se vocês quiserem que eu e Spock Gravamos outro vídeo desse daqui Usando outros carros É só você comentar Tem um tanque de guerra O ônibus Comenta assim Eu quero mais vídeo Aí embaixo E aproveita também Dar joinha no comentário De outras pessoas Que pediram mais vídeos Que nós vamos gravar né Pocão Com certeza Então é isso família Fiquem com Deus Obrigado a todo mundo que assistiu até agora Até mais Tchau 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 Tchau